Olá, pessoal apaixonado por educação física! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Práticas em Educação Física. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada emocionante e educativa, explorando o universo dinâmico da educação física alinhada à base nacional comum curricular, a BNCC. É professor preocupado com suas aulas? Dar aulas leva tempo, concorda? E uma coisa que o professor de ensino médio não tem infelizmente a tempo, principalmente com o novo ensino médio que entrou em vigor e com ele, a necessidade de alinhar todos os seus planos de aulas se tornou algo inevitável. Para isso pensamos em algo para diminuir as diversas complicações logísticas e pedagógicas que você vem enfrentando. Está com problemas pela grande necessidade de realizar os seus planejamentos, administrar as suas aulas em formato integrado, entre distintas áreas do saber e disciplinas? Veja esse vídeo até o final e tenha a solução! Já pensou em minimizar 70% de tempo e estresse gasto para produções de planejamentos para aulas ou materiais didáticos? Pensando nisso desenvolvemos um plano de aulas pronto com as eletivas do novo ensino médio para você, alinhado a BNCC e que irão facilitar sua rotina como professor, além de torná-la menos cansativa e diminuir a correria para produzir materiais e atividades para as suas aulas, assim como para ajudar a recompor as aprendizagens de seus alunos, e foram comprometidas com a pandemia. Agora pare e imagine! Todos os planejamentos e atividades prontos, só chegar em sala de aula e aplicar o conteúdo com uma atividade já preparada e sem dificuldade de passar horas e horas pesquisando na internet atividades, gabaritos ou, até mesmo, o roteiro curricular do período? Seria algo bem mais tranquilo, até mesmo para sua saúde mental. Estou pensando em você que segmentamos e condensamos, nesse material, todos os eixos formativos, sugestões de atividades e de como você poderá desenvolver o trabalho com as eletivas por meio de projetos de forma a potencializar suas aulas e o aprendizado de seus alunos, no geral, são mais de 2 mil horas distribuídas em 256 planejamentos, totalizando 260 páginas, segmentadas e organizadas entre as eletivas, foram as mais de 2 mil atividades que você recebe de bônus. Chega de prazos apertados, cadernos de planejamento que nunca acabam, fontes de pesquisa sem começo nem fim e horas e horas de pesquisa para compor seus planejamentos. Pela primeira vez no Brasil foram liberadas 100 vagas para professores de ensino médio. Agora a decisão está em suas mãos, se vai continuar na mesma rotina cansativa do seu dia a dia ou tomar a decisão de mudança e facilitar suas muitas tarefas. Não perca tempo, o material é limitado e logo fecharemos as vagas para adquirir esse produto, não perca mais tempo. Para adquirir nosso plano, é bem simples, clique no botão abaixo desse vídeo e preencha as informações, a compra é 100% segura e seu material chegará de imediato. E aí